Música Boa tarde crianças, vamos para a nossa aula de hoje, hoje dia 27 de outubro de 2020, terça-feira né? Vamos para a nossa oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vamos para a nossa chamada. Música Arthur Guilherme Cauã Pietro Cecília Maria Cauã Namicaele Pedro Henrique Eric Gabriel Mariane Heloísa E Beito Gabriel Na nossa aula de hoje, vamos iniciar com matemática. E hoje nós vamos aprender um assunto novo, que é a divisão. Quanto para cada um? O que é uma divisão? É quando a gente tem um exemplo. Vamos ter aqui seis pirulitos. Eu tenho seis pirulitos aqui, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E quero dividir para duas crianças, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir uma para cada uma, né? Uma para uma criança, outra para outra, para outra, para outra, para outra e para outra. Então, no fim, eu vou ter o quê? Quantos pirulitos para cada uma? Três. Três pirulitos para esta criança e três pirulitos para esta criança, certo? Tem um exemplo aqui no quadro que a tia colocou. Eu tenho aqui, né, essas bolinhas. A gente vai contar quantas bolinhas tem. E eu vou dividir para três crianças, certo? Então, como é que eu vou fazer, tia Marinha? Vou explicar agora. Primeiro, vamos ver quantas bolinhas tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, a forma fácil para a gente resolver é o quê? Eu vou colocando uma bolinha ao lado de cada criança até chegar em doze. Quando chegar em doze, eu vou saber quantas bolinhas devem para cada criança. Então, vamos lá. Vamos começar a contar contando com tia Marinha, tá certo? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze. Chegou doze, porque aqui eu tenho doze bolinhas. E cada criança ficou com quantas bolinhas? Uma, duas, três, quatro bolinhas. Então, se eu tenho doze bolinhas, vou dividir para três crianças. Cada criança irá receber quatro bolinhas, certo? Essa também, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, certo? A gente vai agora responder as atividades do livro de matemática na páginas sessenta e seis e sessenta e sete. Vamos lá. Na página sessenta e seis, aqui tem um exemplo, né? De chocolate, que foi dividido para três crianças, os três netos da vovó. Então, vocês podem ver, né? Quantas ficou para cada um. Aqui. Agrupem as bolinhas abaixo em grupos de três elementos. Então, vocês vão pegar três bolinhas, vão circular mais três, mais três. E assim você vai circulando de três em três bolinhas. E vão ver quantos grupos formou depois, certo? Aqui, se a professora quer distribuir igualmente doze lápis para quatro crianças, quantos lápis cada uma irá ganhar? Desenhando. Então, o que é que vocês irão fazer? Vocês podem fazer que nem o exemplo que a tia Marina fez no quadro. Coloca um, dois, três e quatro, que são quatro crianças. E vai desenhando os lápis, um para cada uma, até chegar em doze. Que aí vocês vão saber quantos lápis cada criança recebeu. Na floricultura, dona Linda, há muitas flores. Ela começou a dividir as flores nos vasos, mas ainda há algumas. Vamos ajudá-la a terminar de distribuir as flores igualmente nos vasos abaixo. Então, ela começou. Então, vocês vão pegar uma florzinha, vai desenhar aqui, a outra, né? E assim você vai, para ver quantas florzinhas vai ficar em cada vaso. Virando a folhinha na página 67. De acordo com a questão anterior, pense e responda. Quantas flores havia antes de dona Linda dividi-las nos vasos? Antes ela dividia as outras que estavam, tinha quantas em cada vaso? Vocês vão colocar aqui. Quantas flores ela já tinha... Quantas flores havia antes de dona Linda dividi-las no vaso? Isso é errado. Letra A. Quantas flores havia antes de dona Linda dividi-las nos vasos? Então, antes dela começar a dividir, quantas flores ela tinha no total? Letra B. Quantas flores ela já havia dividido? Então, quantas flores já tinham no vaso? E quantas flores no total ficaram em cada vaso? No total ficaram quantas flores? Vocês vão registrar aqui. Escreva quantos grupos podem ser formados, completando o esquema a seguir. Então, nós temos aqui esse esquema, um grupo de 24 elementos. Então, foi circulado todos, porque aqui tem 24 elementos e é um grupo só. Letra A. Dois grupos de quantos elementos? Vocês vão ver quantos tem em cada um. No caso, só vai valer uma resposta só. Não é para contar o total dos dois, não. É quantos tem em cada um. Letra B. Três grupos de quantos elementos? Tem em cada grupo. Quatro grupos de quantos elementos? Seis grupos de quantos elementos? Oito grupos de quantos elementos? E doze grupos de quantos elementos? Então, prestem atenção e caprichem na atividade. E agora, vocês vão pegar o livro de vocês de Cidadania, Moral e Ética. E a gente vai falar um pouquinho sobre lixo na escola. Então, prestem atenção na leitura e observem bem a imagem que vai ficar aparecendo aí para vocês. Tá certo? Em nossa escola, há lixeiras nas salas de aula. Nos corredores, nos parquinhos, na sala do diretor e em todos os outros espaços. A lixeira é um depósito onde colocamos o lixo. Quando chegamos à sala de aula, ela está limpinha. As crianças são ensinadas a não colocarem papel nem raspas de lápis no chão. Mas ainda há crianças teimosas que não percebem que a lixeira tem a finalidade de receber o lixo. Às vezes, quando o recreio acaba, parece que houve uma chuva de papel, plástico e alguns restos de lanche. Mas, se existem lixeiras, por que colocar o lixo no chão? Na minha casa, os adultos me ensinaram a não deixar lixo no chão. Mamãe diz, sujou? Limpa. Ela está certa. Às vezes, dá preguiça. Mas, está certa? Sim. E você? Sabe o que é coleta seletiva de lixo? Em crianças, vocês sabem? É quando o lixo é depositado em lixeiras seletivamente. Ou seja, separadamente. Então, aí, para vocês, está aparecendo os tipos, né? Vários depósitos de lixo. E eles são separados. Então, cada um tem a sua finalidade. Então, são representados por cores. Então, aí, nós temos o plástico, que é na cor vermelha, o papel, que é na cor azul, o vidro, que é na cor verde, o metal, que é na cor amarela, e o orgânico, que é marrom. E esses lixos, que são separadamente, né? Colocados separadamente, eles podem ser reciclados. Como também temos o lixo orgânico, que são o quê? Cascas, bagaços, folhas de frutas, verduras, legumes e etc. Então, o marrom, que é o lixo orgânico, são essas coisas que é depositada a lei. Certo? Então, agora, vocês vão pegar o livro e vocês vão colocar na página 32 para a gente responder as atividades. Número 1. Devemos manter o nosso ambiente limpo? Pinte as imagens que estão de acordo com a frase acima. E escreva como agir corretamente nas imagens incorretas. Então, qual é a imagem que está correta? Vocês irão pintar. E na imagem que está incorreta, vocês irão escrever como deve agir, o que deve ser feito. Certo? Ouça a história e faça uma imagem e explique os acontecimentos. Era uma vez, uma cidade em que os moradores costumavam jogar lixo em toda parte. Quando chegou o inverno, os canais dessa cidade estavam com muito lixo, sem ter para onde escorrer. A água provocou uma enchente na cidade, deixando muitas pessoas desabrigadas. Então, diante disso que a Marina leia, vocês podem fazer a releitura e desenhar o que diz aqui. Certo? Então, caprichem nesse desenho e na atividade. E a nossa aula se encerra por aqui, minha gente. Espero vocês na nossa próxima aula, tá certo? Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de vocês. E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente. Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês. Obrigado.